A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? Eu saio porque não é doidade, como que é pouco, será a minha mãe de hoje? A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? A gente vai dar uma bola da casa, tá bom? Amém. 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 Amém.